E que o mar, ou se não eu pego essa câmera agora Chego a mala e vou embora, pra nunca mais lutar Eu sei que nunca mais ia te ver, só e sem querer Eu tenho uma chance pra vencer, por favor Quanto estou apaixonado, por... 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 O que é que... Por... 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 Por...